Música Pai, há quanto tempo estás A conhecer o que acontece dentro em mim Pai, toda essa vida vai E nada fiz daquilo que te prometi Disse uma vez que louvaria sim Em prazer ou mesmo em dias maus E o que me fez chorar Foi perceber, Senhor Que o meu murmurar Foi mais que o meu louvor Pai, misericórdia tens Mesmo sabendo o crente que sou Me concedes tantos bens Tomas-me E faz-me diferente ser Agora junto a ti Quero me refazer Música Tão ansioso Tão ansioso Eu sei que estou Vai Toda essa vida vai Pedir 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 E dei Tão pouco a ti, Senhor Lembro de uma vez Que tanto murmurei Porque me vi Porque me vi Senhoras E valor Mas ao cair em tanto Eu me lembrei Da cruz Foi lá Que meu Jesus Me deu Real valor Me deu real valor Pai, misericórdia tens Mesmo sabendo o crente que sou Me concedes tantos bens Tomas-me E faz-me diferente ser Agora junto a ti Quero me refazer Música 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 Mesmo sabendo o crente que sou Me concedes tantos bens Talvez Tu faz-me E faz-me diferente ser Agora junto a ti Quero me refazer Música 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 Música